O que tu acha do trap? Ah, é muito bom brincar com um ritmo diferente, né, cara? Muito bom. Faz sentido, é um negócio novo, né? Dá uma energia. Eu sempre gostei de viajar, como falei do segundo disco, viajar em flows novos e tal. E o trap, pra mim, é mais uma chance de fazer isso. E, às vezes, você pode meter uma linguagem do rap boom bap dentro do beat do trap, funciona bem também. Ah, voltando no papo do método de composição. Boa. Naquela época que o Itaú me mandou os beats, eu tava com um estúdiozinho lá em casa. Um Pro Tools que eu mesmo operava pra editar voz. Então, eu não precisava ter um técnico de som. Fiquei que eu ficava bem à vontade. E eu pegava aquele beat ali, como eu falei, um beat diferente. Ou, por exemplo, a música Sei Lá. Aí, eu fiz, é, tanta coisa aqui que eu tenho pra te dizer. Em Bromation, assim, freestyle. Pensando em você. Consegui, mas o que é que a gente faz? Como é que a gente faz? E assim, nascia uma melodiazinha e uma divisão. É, porque quando você tá fazendo freestyle, você faz umas pausas que escrevendo eu não faço. Escrevendo eu boto, porra, verso, sílaba pra caralho. É um estilo que eu gosto também, que é meio, parece um pouco do repentista, do cordeiro. Eu gosto. Mas no freestyle, naquela época, veio isso, assim. É, tanta coisa que ficou pra trás. Aí, eu pegava algumas palavras daquele freestyle de 10 minutos ali, algumas partes. Eu mesmo editava. Porra, assim fica legal. Então, eu vou botar a letra aqui. Então, foi um exercício diferente. Eu curti muito nessa época. A gente foi gravar em Nova York. Tu ainda faz assim? Não, mas... Uma ou outra? Não, de embromation... Não, de certa forma, não como freestyle. Não, mas às vezes vem... Como é que eu vou explicar? Assim não tenho feito. Mas às vezes eu jogo fora umas ideias. Gravando, sim. Hoje em dia tem um celular que não precisa mais ter o Pro Tools pra gravar uma ideia. É, é uma faça. Aí eu gravo uma coisa que vem uma ideia de melodia. Por exemplo, a música Vamos Aí. Vamos Aí, eu compus com o Udi Fagundes, que é meu guitarrista que tá lá em Portugal. Cantor, compositor foda. Sou fãzaço. Gaúcho. É... E o Tiago, meu irmão. Mocotó. Aí a gente fez... Fala do João Pedro, do Jorge Floyd, do racismo, da opressão, da repressão, da resistência. Tem um refrão bonito, suave. É... Vamos Aí. É... Tamo Aí. E você, sem dormir. É... Qual vai ser? Resistir. Renascer. Vamos Aí. Entra o pandeirinho, violão. Aí depois vem... PAM, PAM, PAM. Peso. Produção do Kevin, do Malibu Studios. O Udi, peso, peso de hip hop com reggae. Chamei o Ponto de Equilíbrio e a Gabs. Ficou foda. Essa música, vale a pena conferir. É foda. Mas ela nasceu lá em casa. Num dia que eu ia fazer uma live de uma música só. Uma paradinha que o Udi foi lá em casa. Não lembro se essa foi de uma música só, não. Foi uma livezinha de voz e violão. E... E a gente começou a trocar ideia sobre o papo, da resistência, da repressão e tal, da loucura que estava acontecendo. E nasceu a primeira ideia. Depois, eu fiquei com o meu irmão no telefone, no dia seguinte, fazendo a parte do reggae que o Elinho canta. E aí, nessas horas, a gente às vezes está fazendo a letra, mas a gente não se prende tanto à letra. Que aí entra aquele processo do... Aí veio a melodia primeiro, a paz, a gente faz... Aí vem umas palavras no meio da brincadeira. Tiago tem o mérito dessa melodia aí. Mas assim, existe ainda esse método também. Uma parte quando exige mais melodia ou... Mas agora você falou que você não faz mais assim. Como que você faz? Você mudou? Cara, eu escrevo, às vezes eu ponho um beat, pode ser até meu mesmo. Patrick me pariu, gosto pra caralho do instrumental. Às vezes, só pra me manter acordado, a gente falou sobre isso aqui. A gente ficou horas escrevendo. E aí boto lá um beat instrumental do Tupac, por exemplo. Qual que eu boto que eu gosto? All Lies on Me, por exemplo. All Lies on... Não importa que a minha música não vai ser parecida com a aqui. É a energia que você tá buscando. Mas eu fico ali... Escrevendo. Aí para a música um pouco, para a música um pouco, penso no texto. Porra. A encaixada que é essa do... Eu gosto muito de rimar entre os versos, no meio do verso. E aí eu sou muito caprichoso. E aí depois, para ajudar a entender como tá o flow, um beat ajuda. Mas às vezes também já tô fazendo com os beats que o Dre me mandou. O DJ Kaique produziu o disco do Bill. Gostei muito, ele já me mandou uns beats. O Sam The Kids, lá de Portugal, tá produzindo uma. Que vai entrar no meu disco também. O Papatinho já tem coisas no estúdio, que a gente já fez. E vai retomar. Tem o Choice, já tem voz gravada e tudo. O Choice é muito foda, eu gosto muito dele. Canta bem também. Canta pra caralho, filha da puta. É engraçado também. Ele canta pra caralho, ele tem uma dicção muito foda. Foda. Você viu que ele tem postado umas paradas, né? Tem, sim, eu vi. Moleque é bom, cara. Moleque é bom demais. Talentoso. E é bom mais ainda que tenha cabeça, conteúdo.